Rapaziada, ó, antes desse vídeo começar, mano, é, só pra deixar bem claro, esse mod que eu vou estar disponibilizando não é o nosso, beleza? Esse mod aqui, mano, quem me arrumou foi o MatheusGamer983BR, tá? Ele mandou aqui pra gente, mano, ó, eu tô usando um mod que chama MySummerCardMultiMod, beleza? Eu falei pra ele, né, mano, ó, me manda o link pra mim ver se eu consigo corrigir os bugs que tá dando no meu. Ele falou, beleza, vou mandar aí, só que infelizmente, ó, tá aqui, ó, infelizmente o mod, esse Multimod não tem o som do turbo, mas vai ter som de turbo, sim. Acompanha o vídeo aí, mano, e acompanha o tutorial. Desculpa aí, rapaziada, deu uma rotada. E acompanha o tutorial, bora pro vídeo, né, mano? Salve, salve, rapaziada, eu sou alemão, vai ser quatro quilometrados e, mano, o negócio é o seguinte, o MatheusGamer938BR, ele me chamou e falou, alemão, eu consegui aqui, mano, um mod de turbo, porém, não tem o som do turbo, né, mano? E, mas já com o instalador pronto e pá, mano, o que aconteceu? Eu fui atrás, né, mano, chama, deixa eu olhar aqui, ó, chama Multimod, mano. Entendeu? O que que ele faz, né, velho? Esse Multimod, eu já vou disponibilizar ele pra vocês agora, vou ensinar pra vocês como é que instala e vou colocar o som do turbo pra vocês, porque aí, mano, vocês vão brincando com esse daí, realmente, velho, ele funciona, porém, não é igual, né, o nosso que a gente tá criando. Não é uma turbina enchendo, mas o carro fica forte, é funcional também, né? E, no caso, não tava vindo o som de turbo, mas aí eu vou disponibilizar o link, mano, E vou ensinar aqui no tutorial como é que vocês vão fazer pra tá instalando ele, né, mano? E dá pra ir brincando aí, dá pra turbinar o seu Satsuma, né, mano? A sua saveira, o carro que vocês tiverem aí, enquanto não sai o nosso. Porém, mano, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é sair das versões, mano. Eu tentei utilizar ele, ó, na versão normal, na versão beta não deu, né, mano? Que nem aqui, ó, com o nosso, eu quero, né, mano, um instalador, eu quero um turbo na versão pro, né, mano? Na versão lá que tem tudo do jogo. Porém, vocês vão, eu vou ensinar no passo a passo, primeiro eu vou demonstrar aqui como ele funciona, beleza? Depois, eu vou fazer, aí na sequência já vai vir um tutorial, beleza? Mas, Matheus, tem palavra, mano, eu tava aguado pra galera conseguir andar num turbão. E você, mano, você achou um bagulho que já, mano, tava, eu acho que ele, o mod devia tá já, né, mano? Tipo, já tinha inspirado, eu não sei qual que é, os mods bugam, né, mano? Porém, ó, eu vou tá disponibilizando já o link, então, vai vir uma pasta áudio, Onde vocês vão colocar o áudio, né, do Bob Sound, né, que é o áudio da turbina e o instalador. E eu vou mostrar pra vocês o processo, né, mano, pra sair das versões beta, versão 32 bits, você vai tá em versão nenhuma, que é a versão que a gente vai tá agora, beleza, beleza? Vamos lá que eu vou demonstrar. Ó, mudei a câmera de lugar, mano, porque vocês tem que, pra esse mod aí dar certo, mano, Tem que tá escrito ali em cima, assim, ó, mais Summer Car Multimod 1.2, entre aspas, beca, tá vendo? Então, mano, é, funciona assim, ó, velho, até mudei a câmera de lugar, porque se não tiver aquele bagulho ali, mano, É porque não cantou, então, aí você tem que fazer o processo de acordo com o tutorial que eu tô, Que eu vou demonstrar aí agora, beleza? Funciona assim, mano, ó, vocês vão entrar no carro de vocês, vão ligar o carro, né, beleza? Tá aqui, ó. Ele não vai, mano, começar com o, ele não vai, ele não é igual o nosso, mano, Porque ele já vai começar a turbo, tá ligado? Ó, vocês vão tá andando? É, mano, tem, na versão, sem versão nenhuma, tem tudo, velho, não tem, mano, não, né, Só não vai ter algumas paradinhas, tá ligado, das atualizações, que nem agora, Saiu a versão beta nova, né, mano? Saiu uma versão com uma pá de bagulho, e ó, funciona assim, ó, tô mandando aqui, ó, Que milho, né, mano? Deixa lá o carro morrer, mano, ó, olha aqui, ó, o controle de embreagem ali, mano, ó, Ele, tá vendo? Ele tá sem turbo, ó, tá vendo? Tá sem turbo, mano, ele não vem, quando você instalar, mano, você vai falar, mano, O bagulho não tá turbo, calma, mano, calma, ó, você vai dar F5, mano, apertou o F5, ó, O barulho da turbina veio, entendeu? É o barulho que eu vou mostrar aí, ó, aí, mano, você falou que não vinha barulho, Mas vai fazer o barulho vir, mano, tá vendo? Agora, mano, você deu o F5, vocês viram que o turbo tá vindo, mas, ó, tá fraco, né, mano, ó, Então, o que vocês vão fazer, né, mano? Simplesmente, velho, o que ele faz? Esse mod, né, tá aqui, ó, Ahn, Satsuma, Ah, Enginidrive, Vocês vão ter que, eu acho que tem que ter o MS Thunder, beleza? Então, tá aqui, ó, Multiplayer 1, Vocês viram um botãozinho mais aqui, ó, mais, tá vendo? Um e meio, mais, dois, mais, dois e meio, ó, tudo se passando, Vamos deixar, vamos deixar, ó, menos, vamos deixar no dois, né, mano? É o mesmo processo que a gente usa no... Que a gente vai usar no meu, só que o meu é o seguinte, mano, Eu não vou usar pelo MS Thunder, porque não é meu, e esse mod também não é meu, beleza? Mas, ó, tá aí, ó a diferença, ó, Ele fica mais forte, mano, e ele espirra, velho, ó, Dá pra brincar, mano, tá, da hora, Não é, não é igual a turbina enchendo, né, Uou, igual, mano, a gente tá fazendo, Porém, mano, ó, O carro fica bem mais forte, mano, Vamos fazer um teste, mano, Vamos fazer um teste aqui, ó, Vamos colocar, mano, Mais, 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 Vamos colocar em três quilos, ó, Aí, o carro ficou forte, mano, Aí, já era, ó, Vamos, 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 explodir o carro, ó, Ó, o trazeitão, o trazeitão, Ah, moleque, Bora pro tutorial, mano, Eu vou mostrar pra vocês como é que, Nossa senhora, velho, Bora pro tutorial, mano, Agora, vocês, ó, Pelo menos, vocês vão brincar um pouco, né, mano, Beleza, rapaziada, Negócio seguinte, mano, Estamos aqui, ó, O link tá aí na descrição do vídeo, tá, É, Você vai pegar esse cara aqui, mano, Deixa eu só tirar o, O nosso, Super volante da frente aqui, mano, Que está atrapalhando, né, velho, Então vai vir essa pastinha aqui, ó, Tá, Vai ser o Mercar Multimod, Você vai extrair a pasta, Beleza? Lembrando, Esse mod não é o nosso, mano, Não briguem comigo, velho, Tá ligado? Esse mod não é nosso, Eu não sei de quem é o mod, Não posso, mano, Eu não posso, Eu não posso dar os, Os créditos pra que eu não, Eu não sei quem é, mano, Desculpa aí, brother, Se eu tô disponibilizando o seu mod, mano, E, mano, Eu vi lá, Pelo que eu vi, né, mano, Ele tava obsoleto, porém, mano, É, É funcional, E o bagulho funciona, A primeira coisa que a gente vai fazer, mano, Vocês vão vir aqui na Steam, ó, Eu tive que sair, mano, Do, Do, Das versões, Tá ligado? Das versões da Steam, Porque, mano, Se não, É, O bagulho não funciona, velho, Então, Você vai, Não sei o seu, né, Não sei o seu, Não sei o seu, Não sei o seu, Não sei o seu, Mas é o seu Mercar, Se é da Steam ou não, O meu é, né, mano, Então, Você vai vir aqui nele, né, mano, Mas é o Mercar, Ó, Você vem aqui, ó, Em propriedades, Beleza? Betas, Você vai colocar aqui, ó, Mano, Nenhum, Sair de todos os programas betas, Nem experimental, Nem 32 bits, Beleza? É só aí que ele vai funcionar, mano, Beleza? A primeira parte é essa, A segunda parte, Meus brothers, É aqui, mano, É... Mais um Mercar multimod, Você abriu, mano, Ó, Ele vai vir assim, ó, Mais um Mercar multimod DLL, Instal mais um Mercar mod, Tá vendo? Imagens, E já vai vir o áudio, Mano, Beleza? Então, É o seguinte, Você vai abrir aqui sua pasta, Ó, mano, No meu caso, né, Tá no disco, De Steam, Steam apps, Comão, Mais um Mercar, né, mano? É aqui, ó, velho, Tá vendo? Você vai colocar aquela pastinha, Mano, Aquela aqui, ó, Que a gente, Que a gente pegou, Essa aqui, ó, Install mod, É multi, Install mais um Mercar mod, Você vai colocar ela aqui, ó, Tá vendo? Onde vai, Onde tá a pasta, né, Do... Onde tá dentro do, A pasta mais um Mercar, Você vai colocar ela, Você vai clicar duas vezes, E vai instalar, E a pasta áudio, Você vai jogar aqui também, Essa pasta áudio aqui, ó, Você arrasta aqui, ó, Bumba, Você pega ela, E joga ela pra cá, Beleza? Jogando, Jogou a pasta pra cá, Jogou a pasta aí, Mas pra cá também, Beleza, né, mano? Aí você vai em mods, Mano, Quer ver? Vou voltar aqui, ó, Mais um Mercar, É, Mods, Beleza? Aqui você vai colocar, Mano, Esse cara aqui, ó, O multi mod, Mano, Que aqui, ó, A DLL, Tá vendo? Mais um Mercar, Multi mod, DLL, Ó, Tá aqui, ó, Você colocou isso daí, Beleza? Fechou? Fechou, Pá, mano, Ó, Colocou, Colocou, Beleza, Fechou, Vamos abrir o jogo, E aí, Mano, Vocês vão ver a diferença, Tipo, Vocês vão ver que, Pelo, Ó, Deu mó treta fazer isso aqui, Mas, Mano, Pelo menos, Vocês conseguem brincar, Né, Mano, Aí, Com o turbão, Enquanto o nosso mod não sai, Né, Véio, Ó, Vocês vão entrar na versão, Beleza, Entrou, Ele vai abrir o jogo, Né, Mano, Você, Lógico, Você tem que ter, Não, MSC loader, Pá, Tem que estar tudo no filezinho, Ó, Ele vai, Você abrir primeiro, Mano, Aí eu mostro pra vocês, Véio, Repara no canto inferior esquerdo, Né, Mano, No, No canto inferior esquerdo, Quando começar o jogo, Mano, Entra essa parada aí, Tá vendo, MSMM loader, Ó, Se não tiver esse MSMM loader, Infelizmente, A única forma que eu tenho disponibilizar o negócio agora pra vocês, Tá vendo, Ó, O som leu, Tá vendo lá embaixo, Ó, O som, O som leu, É, O Jobs leu também, Então aí, Já era, Entrou, Mano, O bagulho tá funcionando, Véio, Você vai lá, Entra no carro, Liga, Anda, Anda com ele, Nem precisa andar, Mano, Já dá F5, E o botãozinho mais, Você vai controlando a pressão da turbina, Beleza, Beleza, Mano, Era o que eu tinha pra mostrar aí pra vocês, Mano, Tomara que dê certo, Né, Pra galera, Tomara que dê certo, Tomara que fique um bagulho legal, Eu vou mandar aqueles salves marotos, Né, Mano, Do último vídeo, Porque, Mano, Vocês são demais, Vocês são, Vocês não tão ligado, Acordei hoje, Acordei feliz, Entrei no YouTube, Eu falei, Mano, Na moral, Os cara é foda, E vou mandar aquele salve maroto pro parceiro aí, Que descolou, Né, Mano, O, Esse, Mano, Esse, 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 Esse mod, Né, Velho, Porque pelo menos, Enquanto o nosso não sai, Porque tá crachando, É, A gente, A gente fica nesse daí, Entendeu, Mano, Então vamos que vamos, Sem mais delongas, Tá aí, Ó, Pitim, Mano, Pera aí que o bagulho andou aqui, Ó, Pitim, 241, Mano, Ô, Aquele salve pra você, Mano, Tomara que dê certo aí no seu mais supercar, Pro Lucas Drive, Né, Mano, Ó, Puta minha placa inteira, Puta a gente, Vou falar com você, Lucão, A gente se fala no Face, Me chama lá que eu tô ligado, Que a gente já é brother, Mano, Tudo gamers, Ó, Mano, Se o carro tivesse nitro, Realmente, Mano, No nosso mod, Se o carro, Esse mod aí, Dá pra ter nitro, Viu, Rapaziada, Com esse mod aí, Com multimod, Vocês podem ter nitro, Mas realmente, Se tivesse com nitro, O carro não cantava pneu, Né, Mano, Com dois quilos e meio, Pro Leandro Henrique, Aquele salve, Pro Keiton Silva, Salve, Salve, Mano, Pro Alan Crazy Gamer, Salve, Moleque, Lorde Pro, Né, Mano, Ó, O, O, O Alan tá querendo, Né, Mano, Tirar raça com o carro do Flerta, Nós vamos resolver isso daí, Né, Mano, Pro Lorde Pro, Pro Lorde Pro, Nossa, Mano, Lorde Pro Gamer, Mano, Aquele salve pra você, Meu brother, Pro Emerson 244, Pro Fortex, Pro Chicão, Né, Mano, Pro Arthur Sampec, Pro Thiago Fonseca, Pro Jair Tom Lima, Pro Alan Crazy Gamer, De novo, Pro Samuel Driver, Pro Welle, Né, Mano, Pro Jorge L. Castro, Mano, Quem apoia o desafio, Apoia o desafio nem eu, Que eu não vou pôr o meu salveiro na terra, Mano, Sai fora, Velho, Pro Carlos Eduardo, De novo, Aqui, Ó, Aquele salve, Pro Extremo, Pro Vinny Play, Não pulei ninguém, Não pulei ninguém, Né, Mano, É, Pro Lux Driver, Lux Driver, Tamo junto, Pro Dudu Gamers, E pro Leandro Delenice, Mano, Aquele salve pra vocês, Meus brothers, Tamo junto, Espero ter ajudado, É aquele, Mano, Aquele salve, Zão Maroto, Né, Mano, Tô gravando aqui pelo OBS, Pra quem não, Pra quem não viu, Tô gravando aqui pelo, É, OBS Studio, E, Mano, Tomara que já dê pra vocês aí, Terem um gostinho, Né, De dirigir pelo menos o Satsuma Turbo, Ou a Salveiro Turbo, Até que o nosso mod saia, Beleza, Beleza, Obrigado, Obrigado, Eu fui, Mano,